Finalmente os ADMs do Blocks Fruit falaram sobre a data da atualização. Não só isso, mas também tivemos o Showcase da Fruta do Mamute, sem contar a nova ilha e os novos bardos. Então assiste esse vídeo até o final pra você ver tudo o que aconteceu ontem aqui no Blocks Fruit. Começando pelo principal, que foi o que parou a noite, foi o Showcase da Fruta do Mamute, o primeiro trailer dessa atualização. O vídeo feito no canal do Gamer Robot foi esse aí, Mamute Sneak Peek Showcase. Era basicamente um vídeo totalmente dedicado a mamute, porém acabamos vendo uns vazamentos aí que eu vou mostrando ao decorrer do vídeo. Ah, e só uma dica, eu recomendo vocês verem o vídeo no canal do Gamer Robot, porque teve esse trailer e tal, só que tem música, e provavelmente é a música da Copyright, então eu não vou mostrar essa cena aí. Começando pela primeira habilidade, que é o Z, Ancient Cutter, que é meio que corte antigo, e como vocês podem ver, a gente vai conseguir utilizar as habilidades da Fruta do Mamute sem ter transformado, e meio que vai fazer uma aura de mamute, e os ataques são meio que mais fracos, tá? Só pra deixar claro, quando você der transformado, são mais fortes. Agora partindo pra segunda habilidade, que é o Tree Press Torque, que não quer sair mais ou menos a tradução, mas como vocês podem ver, é um dash e joga o inimigo pra cima. E mano, é um dash muito longo, como vocês podem ver, e vocês podem mirar. Como vocês estão vendo aí, ele tá no ar, mirando pra baixo, ou talvez você possa mirar pra cima. Porém, ele não testou. Ah, ele testou, eu tinha esquecido, olha aí. Próxima habilidade, habilidade do C, Triturador Colossal. É quase a mesma coisa da habilidade anterior, porém, ao invés de você jogar o inimigo pra cima, ele meio que joga pra baixo, porém ainda dá um knockbackzinho pra cima. Mas é muito parecida essas duas habilidades, eu não senti tanta diferença não. Pelo menos, se você tiver costume de acertar uma, você vai conseguir acertar a outra. Já é alguma coisa muito boa. Seguindo a ordem, agora vamos pra habilidade do F, que se chama Stamped, não tem a tradução muito certa, porém, como vocês podem ver, é meio que um pulo muito grande, que no final quebra tudo no chão. E pelo visto, o pulo vai pra onde seu mouse estiver, então meio que você pode mirar. E sim, você pode mirar pra cima também. E pelo que eu entendi, quanto mais você segura, mais forte e longe fica. Porém, tem meio que um limitezinho. Agora, partindo pra próxima habilidade, que não é bem uma habilidade em si, porém, há transformação. E a gente já viu um dos trailers vazados lá no Twitter, mas continua basicamente a mesma coisa. Ah, e uma coisa que eu via muita gente falando, é se você iria conseguir usar a espada, né? Pelo visto, não tem nem lógica, né? Não vai usar, não. É igual as outras frutas zoãs. Começando agora pela habilidade do F transformado, como vocês podem ver aí, é o dash. Porém, pelo que eu pude perceber, né? O dash é meio que infinito. Ele só acaba quando você soltar o botão. Então, enquanto você estiver usando aí, como vocês podem ver, é infinito. E pelo visto, não gasta nem energia. Então, não tem limite. Uma habilidade, sem dúvidas, muito roubada. E por incrível que pareça, o mamute vai conseguir pular. E isso é muito alto, mano. Vocês estão vendo isso aí? Isso é um mamute. Olha o tamanho do pulo do cara. Mano, olha a altura que o bicho tá. Me explica como assim. Um mamute desse tamanho, pesado pra caramba, nessa altura. Por causa da altura do Castelo do Mar. Mano, não tem muito sentido, não. Mas beleza. E pelo visto, ele dá dano de queda também, ó. Quando ele tá, presta atingir o chão, ó. Quebra tudo e já era. Dá um daninho. A fruta também tem um M1. E uma das coisas que eu lembrei, que eu tinha esquecido, é que os espinhos só ficam vermelhos realmente quando você for dar dano. Então, não é um modo range, que meio que vai dar mais dano e tal. Infelizmente, não. Mas como vocês podem ver aí, você clicando, ou for dar qualquer tipo de ataque que cause dano no inimigo, eles vão ficar vermelhos. Agora, partindo pra habilidade do Z na transformação, ela dá uma mudada, porque ela lança um cortezinho a mais, porém mais amplo. Ela lança os três primeiros, que já lançava. E depois lança mais três, mais abertos, né? Como se fossem cinco habilidades, né? Mas é basicamente repetindo a mesma habilidade, porém um pouco mais ampla. Partindo pra habilidade do X, não rolou nada de alteração. Agora só tá na transformação, mas continua jogando também pra cima. Então, meio que não mudou quase nada. Tem também esse outro dash, né? Que como vocês podem ver aí, é meio que o Q, provavelmente. Ele dá meio que um dashzinho. E também temos a habilidade do C, que se manteve a mesma coisa. Então, o X e o C são basicamente as mesmas coisas, porém eu acho que dão mais dano e tem um range um pouco maior. Em relação à habilidade do Z, ele lança mais um, porém mais amplo. Então, essas foram basicamente todas as skills que a fruta do mamute vai ter. O showcase literalmente completo. Nesse clipe que eu acabei de mostrar pra vocês, tem a localização da nova ilha. E acho que até muitos de vocês tenham reparado, mas se você não reparou, eu vou te mostrar agora. Mais ou menos aos 4 minutos e 20, ele vai utilizar a habilidade do F. Ele chega nesse local, onde a gente consegue perceber nitidamente que é à esquerda da mansão da tartaruga e lá no meio tem a nova ilha. Se vocês forem ver no jogo de vocês e olharem pra esse local, não tem nada. E essa nova ilha tá se referindo nada mais nada menos a essa ilha aqui. A essa ilha que foi vazada no Twitter do HipHydra, que é a ilha nova dessa atualização. E por que eu tenho tanta certeza que é ela? Porque o HipHydra também publicou essa imagem e eu fui nessa exata localização ao lado de Thriller Bar, que dá quase nesse mesmo local, onde no ângulo, sendo visto do castelo, seria esse aqui. Então essa nova ilha é essa aqui que o HipHydra tá. Ah, e se vocês quiserem ver, eu indo lá no local tá nesse vídeo aqui, mano. Basta você ir lá e assistir, que no finalzinho dele eu mostro mais ou menos onde seria o local dessa nova ilha. E nesse vídeo também conseguimos ver os novos barcos, que teremos nessa atualização, mano. Então se você não reparou, eu vou te mostrar agora. Mais ou menos nesse exato momento que ele tá voando igual maluco, a gente consegue perceber aqui na esquerda da tela os novos barcos. Como vocês podem ver, tá ali. Eu vou dar uma pausa e tirar uma print e dar um zoom pra vocês conseguirem entender melhor. Eu acabei abrindo a imagem aqui no Photoshop, mas infelizmente, quanto mais a gente dá zoom, mais pixelada fica, mano. Então não tem como deixar com tanta qualidade. Porém, a gente consegue perceber uma coisa bem nítida aqui, que esse daqui, onde eu estou circulando em vermelho, é um barco. E logo atrás tem outro. Mas você deve estar pensando, como assim, King? Por que tem dois? Porque aqui a gente consegue ver que as velas, elas estão meio que de lado. Como se tivessem retas, tá ligado? Meio estranho até. É um barco bem diferente. Já no início desse outro barco, é como se as velas fossem quadradas, normais, como as velas de navios. Então, pelo visto, são dois modelos de barcos novos que estão chegando aí pra essa atualização. E eis a questão, né? Será que algum desses dois vão ser o barco mais rápido do jogo? E finalmente, depois de muito tempo, os desenvolvedores falaram sobre a data e já deixaram claro que vai vir no próximo trailer, mano. Eles anunciaram lá no Discord, e acredito que algumas pessoas viram, mas não todas. Então eu vou mostrar isso aqui pra vocês, que é muito importante. Vindo aqui na parte de Sneak Peaks, eles começaram a mandar mensagem quando o trailer tava perto de sair. E aí, esse carinha fez o seguinte anunciamento do nada. Obviamente tá em inglês, mas traduzido tá escrito o seguinte, vídeo de retrabalho das espadas chegando esta semana. Só deixando claro, ele disse que essa semana ainda vai ter outro vídeo. E no final, deixou bem claro, a data de lançamento será anunciada em breve. Como ele não citou essa semana em relação à data, provavelmente a data vai estar vindo na próxima semana. E aí, mano, o que vocês acharam dessas novidades? Finalmente a gente tá se encaminhando pra atualização. E cara, isso é fenomenal. De verdade, fazia muito tempo que eu não vi os ADMs assim, falando tanto, soltando um vídeo realmente em relação à atualização. Isso é muito bom de ver. Isso só significa que desse mês não vai passar. Então já manda esse vídeo aqui pra um amigo seu que ainda não sabe das coisas, tá ligado? Aquele seu amigo noob que não entende nada do jogo ainda. Então já manda esse vídeo aqui pra ele, pra ele ficar ligado. É isso, valeu, falou e fui.